Os órgãos de imprensa noticiaram que eu tive três reuniões para tratar da operação Lava Jato com advogados de empreiteiras. Eu digo, isto não ocorreu. Eu só tive uma única reunião realizada com o objetivo de tratar a Lava Jato com advogados. Alguns destas empreiteiras que são investigadas. Uma única reunião. As outras não existiram. Uma revista noticiou um encontro que eu teria tido com o advogado Sérgio Renaud, da UTC, e o ex-deputado Sigmaringa Seixas. Eu, desde o início, afirmei que não foi isso. A revista disse que houve uma contradição. Nenhuma contradição. Absolutamente nenhuma contradição. O jornalista, quando me liga, pergunta se eu tinha tido uma reunião com o doutor Sérgio Renaud e com o doutor Tojal. Essa é a pergunta que me é feita. Eu conheço os dois. Sérgio Renaud é meu amigo de muitos anos, 30 anos. Tojal é meu amigo também. Só que Tojal não via há muito tempo. E eu falo, não, nunca tive uma reunião. Não tive recentemente uma reunião com os dois. Inclusive, Tojal não vejo há muitos anos. E ele me pergunta, o senhor não teve uma reunião com eles, no dia tal, na hora do almoço? Eu falo, não. Mas nem na hora do almoço. Ah, me lembro eu. Eu tinha, estava conversando com o ex-deputado Sigmaringa Seixas, um outro assunto. Eu pedi que ele fosse conversar comigo. Na hora do almoço ele foi ao ministério, era um assunto pessoal. Estávamos conversando. E ele falou, eu ia almoçar com o doutor Sérgio Renaud. E pedi que Sérgio viesse aqui, ele estava vindo do aeroporto. Marquei de encontrar aqui. Falei, ótimo, até bom, porque cumprimento o Sérgio. Fazia tempo que eu não ouvia. A minha secretária me avisa, o doutor Sérgio Renaud chegou. Eu atendo o telefone, falo, para para ele aguardar um pouquinho. Termino o meu assunto com o ex-deputado Sigmaringa Seixas. Me levanto, saio da minha sala. Quem já esteve lá, vários de vocês já estiveram. Tem uma antessala, que a gente chama de sala VIP, que as pessoas ficam esperando. O doutor Sérgio Renaud estava sentado no sofá, com uma mochila do lado, se não me falha a menor. Ele levanta, cumprimenta. Nós nos cumprimentamos. Conversamos rapidamente com as portas abertas. Eu tinha uma outra reunião na outra sala com várias pessoas circulando no corredor. E não falamos nada de Lava Jato. Absolutamente nada. Eu disse isso à revista que publicou esta matéria. Tenho certeza que os outros dois falaram a mesma coisa. E aí se narra um teor de uma reunião que, sinceramente, não é que não houve o diálogo na reunião. Não houve a reunião. Claro. E se o doutor Sérgio Renaud tivesse me pedido para fazer uma reunião sobre a Lava Jato, eu a teria feito com as mesmas cautelas que eu fiz a outra reunião e não teria por que não fazer. E por que não teria por que não fazer? O Estatuto da Advocacia é claro quando estabelece que o advogado tem direito de ser recebido por servidores públicos, aliás, a expressão é ingressar em edifícios públicos, sendo recebido pelos servidores no exercício profissional. Por que isso? Quando você recebe o advogado, você não está recebendo o cliente do advogado. E o advogado, ele tem o direito de postular, de pedir, de requerer e denunciar bíteros. Eu constantemente recebo advogados, não estou falando da Lava Jato, estou falando de qualquer atividade dos órgãos relacionados ao Ministério da Justiça. Há, às vezes, me procuram para fazer queixas de decisões que eu tomo disciplinares, às vezes me procuram para falar de questões administrativas, às vezes me procuram para falar do CAD, de questão indígena, eu recebo muitos advogados, às vezes de proprietários e de fazendeiros, e de qualquer outra situação, porque o advogado, ele tem esse direito de postular, sendo atividade atinente à minha pasta. Claro, sendo atividade atinente à minha pasta. Isso é óbvio. Sei que tem juízes que se recusam a receber advogados. Eu entendo que isso é ilegal, que o Estatuto da Advocacia é expresso ao firmar, que juízes também têm que receber. E não há possibilidade de estar de direito sem juiz, sem procurador de justiça e sem advogados. Eu recebo todos advogados, defensores públicos, juízes, menos o Ministério Público. Então, eu não vejo o menor sentido numa polêmica, como receber advogados. Advogado não é o cliente, advogado não está sendo acusado. E se tem alguma coisa acontecendo de errado na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, quem é que tem que fiscalizar isso? O Ministro da Justiça. Então, é de uma obviedade total. Se eu tenho, por exemplo, se um policial torturou, imaginamos, uma pessoa, e o advogado acha que, por alguma razão, a Polícia Federal não está agindo bem, quem é que fiscaliza isso? Eu. Então, quando o advogado quer falar, ele pede ao Ministro da Justiça, ou eu atendo, ou eu designo alguém para atender. Mas todos serão atendidos. Recebo diariamente juízes, membros do Ministério Público, advogados. Às vezes, nem para atividades diretas do exercício profissional, por exemplo. Eu seleciono as listas dos tribunais. Eu componho os conselhos do Ministério da Justiça, onde já tem advogados, juízes, votores. E alguns vêm se candidatar. É cotidiano. Então, eu fiquei espantado quando eu tenho a pergunta. Se você recebe, é claro que eu recebo advogados. Advogado não é criminoso. Advogado está exercendo sua profissão. Advogado tem direito de ser recebido. E se ele tem direito de ser recebido, eu tenho o dever. Então, portanto, se o doutor Sérgio Renaud tivesse me pedido, eu o faria. Apenas que ele estaria na agenda e tomaria as cautelas formais que eu tomei no outro caso. Qual é o outro caso? A empresa Odebrecht, através de seus advogados, me procuram e falam que gostariam de uma reunião para tratar de questões atinentes à Lava Jato. Eu digo, sim, agora será no meu ministério, em Brasília. Vocês peçam formalmente a audiência. Peçam formalmente a audiência. Eu deferirei. Mas digo de antemão que terá uma pessoa do ministério presente como manda o Código de Ética da Superior Administração e será feita ata da reunião. Vocês têm acordo com isso? Perfeitamente. De acordo. No dia marcado, acho que foi dia 5, se não me falha a memória, às 15h30, não é isso? Comparecem três advogados. Doutor Pedro Serrano, doutora Dora Cavalcante e o vice-diretor jurídico do Odebrecht, que eu não me recordo, me foge o nome. Ferro, se não me falha a memória. Doutor Ferro. Lá chegando, eu voltei a falar, chamei quem iria participar dessa audiência e consta da agenda do doutor Marivaldo Pereira, meu secretário-executivo. Ele foi me representar num outro lugar, então eu chamei meu chefe de gabinete, falei, doutor Márcio estará aqui presente e fará a ata da reunião. Se vocês têm alguma coisa em contrário, após terminar a nossa reunião, ele vai sintetizar os pontos da ata. Se eu estiver de acordo, a ata será devidamente registrada. Assim foi feito. Na oportunidade, a empresa Odebrecht levou duas questões. Duas questões que não dizem respeito a réus presos, que não dizem respeito ao judiciário, que não dizem respeito ao Ministério Público, mas dizem respeito a questões do Ministério da Justiça. Ao falarem as duas questões, eu disse, eu não vou tomar nenhuma providência se não houver uma formalização disso. Façam uma representação. Ou, duas representações, uma para cada fato, porque são questões atinentes a órgãos diferentes. Os advogados me informaram, efetivamente, que dariam entrada nas representações, coisa que fizeram no meu recorte, no dia seguinte ou no outro dia. Mas protocolaram as duas representações. A razão das representações constou da ata da reunião. O doutor Márcio sintetizou a reunião, todos concordaram. Claro. Eu tinha um problema, como parcialmente ainda tem. Quando surgiu esta questão, através dessa divulgação de uma reunião que não existia, o jornalista falou, o senhor recebe advogado? Eu falei, sim, recebo. Mas que advogado? Eu falei, o senhor pode olhar a minha agenda? Está lá registrado. Com base nisso, o jornal O Globo me ligou depois, tendo localizado na agenda a reunião com a Odebrecht. E eu confirmei. Mas qual foi o assunto? Eu falei, eu tenho um problema, não posso falar, porque eu estou sob sigilo. Mas tem ata, tem ata e tem representação. Pois bem, eu não mencionei as duas razões. Porém, hoje li no jornal Folha de São Paulo um artigo da doutora Dora, que estava preso na reunião, falando de uma das razões. Portanto, ela publicizou uma das razões. Então, eu me sinto à vontade, porque já é público, de falar. O que efetivamente, a primeira razão que se apresentou na reunião, era a seguinte. disse à empresa Odebrecht que, ao longo da operação Lava Jato, havia vazamentos ilegais que atingiam a empresa. E que isso qualificava uma clara ofensa à lei. E que eu havia mandado abrir inquérito para apurar esses vazamentos, o que é verdade. E queixavam-se que o inquérito não estava sendo tocado adequadamente pela Polícia Federal. que só tinham sido ouvido jornalistas ou tinham tomado algumas medidas e conhecido o sigilo de fonte desses jornalistas, achavam que a investigação não estava se realizando como se devia. Isso é o que me foi narrado. Eu efetivamente disse, bem, me faça uma representação que eu apuro. A quem eles tinham que dirigir essa representação? Ao juiz? Não. Ao membro do Ministério Público? Não. Ao ministro da Justiça. Por quê? Porque a Polícia Federal está subordinada ao ministro da Justiça. E quando eventualmente eu tenho alguma situação de queixa com a Polícia Federal ou se dirige meu diretor-geral da Polícia Federal ou o ministro. Porque eu não intervenho em investigações. Não devo intervir. Não devo, efetivamente, orientar. A orientação minha para a Polícia Federal é clara. Investiguem quem quiser, doam a quem doer, mas cumpram a lei. Se eventualmente uma investigação não está sendo conduzida como deve, e eu não sei se isso está acontecendo ou não, foi a notícia que a empresa me deu, eu tenho que apurar. Não é o juiz. O juiz não conduz a investigação criminal neste caso. O mesmo senhor também não. A quem? É o ministro da Justiça. Então, a representação foi dirigida a mim para que o exercício do poder hierárquico eu pudesse tomar as minhas escravíbeis. O segundo ponto tocado pela empresa eu não vou mencionar ainda. Por quê? porque diz respeito a uma questão de um outro órgão do Ministério da Justiça no plano de colaboração internacional. Claro, eu não posso mencionar porque há tratados que regem essas colaborações. Eu não posso comprometer um tratado internacional divulgando qualquer situação a respeito. Posso lhes informar que após a visita da empresa Odebrecht eu informei ao Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República por via telefone que havia uma representação que seria proposta sobre essa questão. E disse que após ouvir o órgão competente do Estado da Justiça o DRCI que faz a representação de ativos eu encamanharia essa representação ao Ministério Público para ciência e eventuais informações. assim informei e assim fiz. Assim que chegou no dia de ontem a informação do DRCI mandei ao Ministério Público Federal e indaguei se eu posso um, dar aquelas informações ao requerente por quê? Porque há sigilo judicial decretado na questão tratada e segundo se posso divulgar publicamente. Meu maior interesse é divulgar publicamente o que foi representado para matar toda qualquer especulação do que foi objeto da reunião e divulgar a ata. Só que eu não posso fazer isso violando um sigilo senão quem comete crime sou eu. Nem que seja em abono à verdade e na defesa daquilo que foi discutido na reunião. Mas eu não posso fazer isso. E dependendo da avaliação que for feita pelos órgãos competentes eu estarei prejudicando a investigação se eu fizer isso. Então, portanto, quero dizer o seguinte, em nenhum momento nessa reunião com o Debrecht, em nenhum momento tocou-se na possibilidade do governo ajudar a libertação de presos. Em nenhum momento tocou-se em uma avaliação judicial minha do que poderia acontecer no futuro. De que pessoas poderiam estar envolvidas numa delação premiada da qual não tenho ciência que está sob a guarda e responsabilidade do Ministério Público Federal. Em nenhum momento está registrado em ata. Claro. Todavia, eu só não posso revelar o outro ponto porque eu estou subterindo ao sigilo. É uma coisa curiosa. Mais ainda, porque eu vi hoje em órgãos de imprensa se dizendo Cardoso não tomou as cautelas devidas. Não registrou em ata a reunião. Meu Deus do céu. Eu registrei em ata e a imprensa por que eu registrei? Ela não registrou na agenda. Eu registrei na agenda. E por que eu registrei? Na agenda é que a imprensa veio me perguntar do caso do Ebrecht. E eu falei. Fui eu quem disse me reunir sim porque estava na minha agenda e não deixaria de falar. Segundo, por que eu não registrei em ata a reunião ou agenda reunião que eu teria tido com o doutor Sérgio Renan e Sigmaringa? Porque eu não teve a reunião. Eu não posso registrar na agenda uma reunião que não houve. Eu registrei aqui e houve. Então, eu acho que às vezes se cria certas fantasmas, eu passei hoje o dia respondendo o seguinte, mas por que que o senhor não registrou? Eu registrei. E por que não registrou a reunião com a UTC do doutor Sérgio Renan? Porque não teve. se alguém quer inventar que teve, se algum advogado disse que teve, deve ter alguma razão para isso. Qual será a razão? O que leva um advogado a dizer que o governo estaria jurando o cliente dele? Isso aí. Deve ter lá suas razões. Agora, não está. O próprio juiz Sérgio Moro, no seu despacho de ontem, disse que não há nenhum indicador de que eu possa ter qualquer atitude de favorecimento de alguém. Está dito pelo próprio juiz. Claro, então, são coisas que, e mais ainda, eu quero, e aí, dizer, mais uma vez, de alto morso, não aceito a criminalização de advogados. Não só porque sou advogado, mas com o ministro da Justiça e alguém que defende o Estado de Direito, não é possível que se criminalize advogados. As autoridades têm, sim, que receber advogados. Se um advogado fizer uma proposta indevida, tome as medidas penais cabíveis. nenhum advogado me pediu, nenhum, que eu intercedesse para liberar um preso, que eu fosse falar com o juiz Moro, que eu fosse falar com o Ministério do Público Federal, nenhum. Porque se o fizesse, eu teria tomado as medidas cabíveis, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista ético, teria representado a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, que um advogado pode vir me pedir coisas do Ministério da Justiça, como é que eu posso zelar pela legalidade, meu papel é esse? Eu não posso interferir num processo. Eu não posso criar obstáculos a uma investigação. Eu não posso impedir, e nem seria absurdo que eu fizesse, que pessoas sejam punidas, porque têm que ser punidas. Agora, se houver alguma ilegalidade, alguma infração a direito de quem quer que seja, pouco importa se tem poder econômico, se não tem, se tem poder político, não tem, eu tenho que agir. E eu recebi ao longo do tempo muitos advogados representando contra situações de operações e ações da Polícia Federal. Recebi advogados que recorriam decisões minhas em processos disciplinares. Recebi advogados que recorreram de decisões minhas anulando licitações do Ministério da Justiça. Recebi advogados que defendiam pessoas do Conare de refugiados. Recebi advogados de tudo. E, de repente, hoje eu vejo pessoas dizendo como é que o Ministro da Justiça recebe advogados. Como se advogados fossem criminosos. de recentemente um parlamentar dizer que o Ministro da Justiça não pode receber membros de quadrilha. Considero isto uma ofensa aos advogados do Brasil. Advogados, no exercício da sua função, porque advogam para clientes que estão sendo investigados, pouco importa se são culpados ou não, não são membros de quadrilha por serem advogados. Me repugna isto. Advogado é indispensável para a justiça. advogado é indispensável para o Estado de Direito. Não sou eu quem digo, é a Constituição Federal quem fala que a advocacia é atividade essencial para a justiça. Então, portanto, dizer que quando eu recebi advogados que estavam fazendo uma postulação de que eu pudesse verificar se o inquérito estava sendo mal conduzido ou não, eu estaria recebendo membros de uma organização criminosa. Me sinto ofendido. Não como Ministro da Justiça, que ministro é um ser impessoal que não se ofende. Mas como advogado me sinto ofendido. Não é possível tratarem advogados dessa forma. Qualquer pessoa, por mais hediondo que seja o crime, tem o direito de ter um advogado. E esse advogado tem o direito de defendê-lo naquilo que acha correto. Eu posso indeferir, eu posso dizer para ele, olha, aquilo que você disse que o inquérito está mal conduzido não está. Você está errado. mas não recebê-lo. Por quê? Porque seria membro de uma organização criminosa. Acho lamentável que no Brasil, onde existe o Estado de Direito, haja pessoas que ainda pensam desta forma. Reafirmo, continuarei recebendo advogados com todas as cautelas formais, porque a lei me manda que seja assim. E que o Estado de Direito exige. É isto. Sintetizando, só fiz uma audiência tratando da Lava Jato. Não a escondi, está registrada em ata, estava na minha agenda, que foi especificamente com a desagradora de Odebrecht. Um último fato. O jornal Fúria de São Paulo noticiou que a minha agenda tinha claros de 80 dias. Sob disso um domingo de carnaval. me avisaram. O Fúria queria saber o que estava acontecendo. Domingo de carnaval às quatro e meia da tarde. Não sei o que é isso. A pessoa cuidada da minha agenda estava viajando. O que é isso? Não sei, não sei. Aí falou, nós estamos mudando o sistema de agenda. Pedi um tempo para o jornal para que pudesse responder. O jornal me deu o tempo. A matéria saí de qualquer dia no dia seguinte. Eu respondi e se confirma hoje. Nós tivemos uma mudança do sistema de agenda. Mudamos máquinas, mudamos procedimentos. Minha agenda muda muito durante o dia. Aqueles compromissos que foram alterados, eles exigem uma inclusão, uma reinclusão na agenda. Claro, mudou, reincere. Por alguma razão, o sistema não reincorporou isto. Então, eu tenho 80 dias em branco. É isto. Ah, mas então, nesses 80 dias, você recebeu advogados de senhores. Se eu tivesse que apagar um compromisso da agenda, além da estupidez, porque as pessoas têm cópia, eu pagaria o dia inteiro. Deixaria o dia inteiro em branco. Que relação se faz disso? Um erro, infelizmente, no setor de informática que não fez os ajustes que nós vamos fazer e agora, amanhã ou depois, já estará realimentado todos os compromissos da agenda para alívio de apreciação de todos os senhores e senhoras. Mas, lhes digo, recebo advogados? Sim. De todas as situações possíveis atendentes ao Ministério da Justiça? Sim. Recebeu advogados para tratar do Lava Jato? Sim. Quem? A empresa Odebrecht. Com todas as formalidades que o Código de Ética da Superior Administração, assim o determina. Recebeu em reunião o doutor Sérgio Renaud, o doutor Sigmaringa sobre o tratado do Lava Jato? Não. Teve reunião com os dois para tratar de qualquer assunto? Não. Tive com o doutor Sigmaringa e aí encontrei por três minutos com porta aberta o doutor Sérgio Renaud. Se alguém tem interesse em dizer o contrário, que diga sobre a luz do sol para que eu possa tomar as devidas providências legais e jurídicas cabíveis próprias das pessoas que mentem. Ministro, Eduardo Bresciano de Jornal Globo, eu queria, primeiro que o senhor disse que divulgou a agenda com o Odebrecht na ata mais diferente da agenda. só que ela apareceu como uma visita institucional e o senhor disse que desde o início ela foi pedida já como uma audiência para falar de Lava Jato. Aí eu queria também que o senhor, se possível, esclarecesse que providências o senhor tomou em relação à reclamação relativa ao inquérito de vazamento. Se foi aberta uma sindicância para verificar esse inquérito ou algo assim. Veja, quando o advogado entra em contato comigo, vou reproduzir as palavras doutor Pedro Estevam Serrano, ele me fala, eu gostaria de fazer uma visita institucional a você e tratar da Lava Jato. Falei, me peça por escrito a audiência. Ele colocou visita institucional. Quem pede a audiência diz qual é o objeto, eu não sei o que a pessoa vai tratar. Se eu peço uma audiência para alguém, eu digo o que eu quero tratar. Assim me foi falado. Mas assim foi, o setor de agenda reproduziu o pedido do advogado, que talvez, prudentemente, não quisesse falar um dos assuntos ou os dois assuntos, porque estão envolvendo sigilo. O primeiro, a advogada, Dora, mencionou. O segundo, está sob sigilo. E talvez o advogado, prudentemente, não quisesse declinar o assunto, que é absolutamente legítimo. Agora, quando você coloca na agenda o objeto da audiência, é sempre a partir daquilo que o interessado te informa. Claro. A segunda pergunta, qual era? A providência é a seguinte, eu pedi, olha, eu não toco nada sem formalização. A empresa Odebrecht entrou com duas representações. Claro. Estas duas representações foram despachadas por mim no dia em que chegaram. Não me lembro se foi no dia seguinte ou dois dias depois da reunião. Não sei se no dia C, dia C. Eu despachei uma para o Departamento da Polícia Federal informar, tomar a providência que a Bives ia informar, que é essa do inquérito, informar. E a outra eu despachei para o DRCI, Departamento do Ministério da Justiça, para que prestassem informações. A sugestão do DRCI, atendendo até o que eu havia conversado com o Procurador de Valdez da República, era que encaminhasse esta representação para o Ministério Público Federal, o que foi ontem. Claro. E essa eu não posso comentar mais. E como trata de inquérito, eu não sei se a resposta... Porque, veja, uma pessoa fala para mim, foram vidas tantas pessoas e estão andando. Às vezes, como o inquérito é sigiloso, a pessoa não sabe e eu poderia informar. Claro, há inquérito sobre sigilo. Quando o juiz levanta, sigilo, não tem problema. Mas se não levanta, talvez eu não possa nem informar o interessado. É isso que a Polícia Federal está vendo e vai me informar. Não, eu não recebi a resposta até agora. Fernanda Galvão, Globo News, que atrás? Olha a Fernanda que já achei. Pronto. A minha, o senhor vai gostar, que é sobre a operação. Mas que maravilha. São todos sorrisos. Ministro, quando vocês mudaram o critério de divulgação dos números, não números absolutos, mas a taxa de acidentes, mortos e feridos? E eu gostaria dos números absolutos do ano passado, acidentes, mortos e feridos. Vocês podem conhecer. Foi uma reunião que eu me lembro que nós tivemos logo no início do governo. Vocês podem precisar a data disso, eu não me lembro. Porque havia uma questão dizendo que os números eram absolutamente irreais. Porque quando você tem o número absoluto, se eu tenho uma frota X e a frota eleva 300%, eu não consigo medir efetivamente o que é fruto de um trabalho de fiscalização ou não, ou é um acréscimo de frota. é simples. É uma questão de gestão, está certo? Isso vale para tudo. Quando eu meço homicídios, por exemplo, qual o critério internacional de homicídios? É o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. É evidente. Se eu tenho uma cidade que mora 10 pessoas e eu tiver um homicídio, isso é um peso, ao contrário do que se eu tiver um milhão de pessoas. Então, eu tenho que medir pelo número de pessoas. Então, houve uma discussão do índice, porque estava errado aquilo. Nós não conseguimos medir. Inclusive, é, exatamente, bem lembrado. Com o IPEA, porque qual era a questão? Nós não conseguimos fazer a gestão efetiva do problema se nós não pudéssemos detectar qual é a melhor equação. Então, foram feitas reuniões técnicas com o próprio IPEA para encontrar a equação que pudesse medir a nossa gestão. Então, foi a partir do segundo ano de governo, eu acho, em 2011, porque eu me lembro dessa discussão, me lembro de ter... Vocês me colocaram o problema, eu falei, está realmente, chama o IPEA, chama técnico e tal, e fecharam isso. Desde então, os índices são afirmados da maneira tida tecnicamente como correta. Repito, seria a mesma coisa se eu for um número absoluto de homicídios, eu tenho um número distorcido. Então, vou dizer, a cidade mais pacífica do mundo é a cidade X, que só teve um homicídio no ano, só que mora 10 pessoas lá. Está certo? Ministro Vanderson Lima, do Valor Econômico. eu queria saber se o Ministério já se inteirou do caso de fraude fiscal envolvendo o HSBC, chamado Swiss Leaks, e que providências pretende tomar? Eu pedi que analisassem essa situação, e evidentemente, está sendo analisado pelos órgãos técnicos, e evidentemente, nós tomaremos uma postura em relação a isso, desde que se configure ilícito a ser apurado no âmbito da nossa competência. Claro? Está sob análise. mobile commercial em relação a assessor não éyseme Legenda Adriana Zanotto